Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Batizado de Maio Amarelo, este é o mês dedicado para chamar a atenção da sociedade Para o alto índice de mortos e feridos no trânsito Por isso, a Secretaria de Transportes de São Gonçalo, região metropolitana do Rio Segue promovendo em diversos pontos do município Ações educativas no projeto População em Foco Prevenindo Acidentes Durante as atividades, agentes de trânsito distribuem aos motoristas Materiais informativos sobre o Código de Trânsito Brasileiro E alertam sobre a importância de adotar medidas Que possam contribuir para a redução de acidentes e mortes De acordo com a Prefeitura, esse serviço de conscientização É fundamental para que as pessoas entendam Que ao cuidar da própria segurança no trânsito Consequentemente estarão zelando por dezenas de vidas Pelo menos um brasileiro morre no país a cada 3 horas e 40 minutos Em decorrência de um acidente de trabalho A informação é do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho Com base nos registros envolvendo trabalhadores com carteira assinada E apontam que o número de acidentes e mortes ocupacionais Vem crescendo nos últimos anos no Brasil Os homens entre 18 e 24 anos e mulheres entre 30 e 34 anos são os mais afetados Cortes, lacerações, fraturas e contusões estão entre as principais lesões sofridas pelos trabalhadores A falta de investimento em medidas de proteção coletiva E a precarização do trabalho são apontadas como causas para o aumento do problema Além das perdas de vidas e capacidade laborativa Os acidentes de trabalho representam prejuízos bilionários Com uma média de R$ 13 bilhões em benefícios acidentários Pagos pelo INSS a cada ano Em 2022, mais de 307 mil ações trabalhistas Foram ajuizadas com temas relacionados à segurança e saúde no trabalho